Bom, treinamento de dorsal, Marcos Predador, vice-campeão do Mr. Olimpia Amador em Las Vegas, 2017. Quais são os outros títulos importantes que marcaram sua carreira? Campeão paulista, campeão brasileiro. Campeão paulista, campeão brasileiro. Campeão Mr. Santos. Mr. Santos, tudo campeonato pequeno, né? E quantos anos de idade? Muito bem, eu com 32 de treino, dá pra ver que quem nasceu pra lagartixa nunca chega a jacaré, né? Não mata uma iguana, bem treinada assim. Vamos lá, então primeiro exercício, pulei costas. Vamos ver, puxando de forma rápida e explosiva, ele já está aquecido, tá? Não foi necessário, não filmamos o aquecimento. Isso, vai mais pra frente com o seu quadril, 3, explode, 4, cuidado pra não fazer muita força na mão, 5, a força é toda no dorsal, vem, 6, movimenta a escápula, alonga, 7, forte, forte e 8, tudo de você, tudo de você, 9, forte, forte, 10, vamos mais duas? Vem, 11, última e 12. Deu, aí, maravilha. Bom, mais confortável fazer 12 repetições pesado e não conseguir fazer 13, 14, 15 do que fazer 15, 20 repetições pesado, né? Houveram grandes campeões que conseguiram hipertrofia máxima, treinando entre 6 e 8 repetições, como o Dorian Yates. E grandes campeões que conseguiram hipertrofia máxima treinando entre 15, 20 e 30 repetições, como o Rony Coleman, né? Mas, Dorian Yates, por causa do excesso de peso, pra fazer poucas repetições, rompeu o bíceps, rompeu o dorsal, né? Rony Coleman, por causa de muitas repetições, né? Conseguiu uma lesão no quadril, importante. Então, a ciência ainda não demonstrou. Mas, talvez, os métodos tradicionais, old school, Joe Wader, de treinamento, além de promover hipertrofia máxima, como foi o caso do Lee Haney, por exemplo, que usava esses métodos e foi oito vezes Mr. Olympia, talvez a ciência vá demonstrar que os métodos Wader também são os mais seguros, mesmo na alta performance. Por favor, faz pela frente agora. Fazer por trás ou pela frente aqui é preferência do freguês, né? Simplesmente, quem tem o peitoral encurtado, vai se sentir mais confortável em realizar o exercício dessa forma. O trabalho pro dorsal é praticamente o mesmo, trazendo atrás do pescoço ou à frente. Quantas? Aí! Excelente! Tá? O que a ação no trapézio, no romboide muda, quando você faz por trás ou pela frente. Mas a ação no dorsal é a mesma. Vou aumentar um pouquinho? Fizemos duas de doze. Descanso o mínimo possível, começando pelo puxador. Hoje nós vamos demonstrar essa série começando pelo puxador. Poderíamos também começar com uma remada, mas as remadas virão em seguida. Por favor. Como você se sente melhor? Como você gosta de fazer? Como você usa mais na frente? Então vamos à frente. Vamos lá, vamos fazer o que você faz, real. Um, faz. Dois. Isso. Três. Sem impulso. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Vem. Sete. Mais duas. Mais duas. Oito. E? Aí. Excelente. Maravilha. Deixa eu só demonstrar uma coisa aqui. Só um cuidado que as pessoas precisam ter. No puxador costas você não precisa ter esse cuidado. Mas no puxador frente, a inclinação é simplesmente para a barra não bater no seu rosto. Se você inclinar demais, isso vira uma remada, que não é a intenção do movimento. Certo? Certo. Vamos lá. De novo. Vamos ver. Força. Arranca. Alonga tudo. Dois. Alonga. Três. Quatro. E... Cinco. Seis. Embora. Última. E... Aí, amigão. Parabéns. Dá uma alongada no seu dorsal aqui, ó. Isso. Cai para o meu lado, até sentir aqui embaixo, ó. Mais uma vez. Alongamento entre as séries, na intenção de aumentar o estrago. Tá sentindo? Troca a mão. Procedimento arriscado. O momento mais arriscado para fazer alongamento é entre as séries. Olha o volume do dorsal dele já. Primeiro exercício. Então, alongar em situação hipertônica só para avançados de gente experiente. Vamos na última? Vamos fazer uma drop set. Vamos ver. Vem. Um. Quantas der? Dois. Lá em cima. Lá em cima. Minimiza o braço. Três. Pensa dorsal. Alonga. Quatro. E... Última. E... Aí. Tá bom. Soltou. Isso. Vai. Pensa só o dorsal. Segura embaixo. Dois. Três. Vem. Quatro. Isso. E... Aí. Parabéns. Vamos ver. De novo. Pensa que você está no palco mostrando o duplo bíceps de costas. Isso. Alonga. Vai. Vai. Dois. Esmaga tudo. Três. Você. Você. Quatro. E... Cinco. Cuidado com a força na mão. Vem. Seis. Faz, 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 faz. E... E... Duas. Duas. Última. E... Aí. Foi. Aí. Maravilha. Dá para aquela câmera ali... Uma puxada de expansão de dorsais. Isso. Primeiro exercício. É isso aí. É isso aí.